Mas... Não, cara, que que é isso, moleque? Aí, começar Flamengo e Fluminense. Passando mal, tá por reto. Vou até passar aqui, ó. Quanto que vai ser o jogo? 2x1 Fluminense. Pabllo Escobar. Muito nervoso, velho. 1x0 Fluminense. 3x2 Flamengo, 2x2 do Gabi. O Gabi hoje, ó. Hoje nós temos participação especial aqui. Esse cara que tem um nome lindo. Carlindo. Salve, tropia. 3x1 Fluj. Quinto elemento. 2x0 Fluzão. Se você não se inscrever, você é o quê? Uou! Começou! Eu tô muito nervoso, rapaziada. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda. Vamos, Fluminense. Vamos, 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 rasca! Vamos, rasca! Uuuuh! Ai, 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 ai! Quase goleiro filha da... Ai, pá! Fábio, cara! Ai, eu pariu, cara! Arrascaeta! Eu te amo! Isso aqui embaixo, ó. Tá bom, tá bom. Cavalo! Ai! Tava impedindo, cara. Tava impedindo, gente. Se fosse gol, não ia... Nossa, mano. Cara, mas ele tinha que ter rolado pro Gabigol, mano. Ele era lateral, nunca fez isso na vida. Gabigol pagou desde quando ele nasceu, pô. Ultimamente, não. Só se fosse de pelo. 4 gols nos últimos 5. 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 Vô é gol, pô. Ai! Vai! Boa! Boa! Olha! Olha! Arregaça! Não, cara! Que cara... Que porra é essa, mano? Ai! Vocês tão jogando contra o Cuiabá, não, filhas da... Pare! Só de um lado, exato. Calma. Ficar nessa só de um lado. Boa, Ribeiro. Gostei, gostei. Wesley. Que isso, Wesley, filho da... Ai, ai, ai! Pare! Pare! Moleque! Pô, tá nervoso demais pra esse jogo, cara. E não tem outro lateral, pô. Não tem outro lateral no banco pra botar no lugar dele, pô. Calma, moleque. Era óbvio que ele ia dar chutão ali, pô. Ih! Vai Gabi! Vai Gabi! Car... Ai! Aaaah! Aaaah! Não! Cara, que que é isso? Parou, 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 parou. Tamo vivo, tamo vivo, mano. A bola do pulgar. Que bola. Pô, Gabriel finalizou sete. Boa, Gerson. Vai, Gerson! Vai, Gerson! Vai, Gerson! Car... 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 Cacete! Nossa senhora, cara! Car... 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 Aaaah! Pô, não era possível, mano. Ele deu um pique abisso. Olha lá, ele caiu. Olha o Gerson, olha o pique que ele dá. Pô, mas é o Nilo, filha da p***. Tem que correr, pô. Nada, nada, nada. Nada. Não, não foi falta não, pô. Nossa! 25 minutos de jogo, Flamengo, graças a Deus, depois de muito tempo que eu não vejo isso, tá jogando melhor do que o adversário, nesse caso hoje, Fluminense. Bola atrás, defesaça do Fábio, lance do Gerson de cobertura. Eu espero que em algum momento a gente faça o gol, porque já dizia o ditado, quem não faz leva, né? Por incrível que pareça, presta atenção, Thiago Maia hoje tá bem. Tá bem, cara. Pô, tem vários jogos ali, cara, que eu vi até tu elogiando ele, pô, maluco. Hoje aí tá bem, velho, eu não elogio esse tipo de gente, tu sabe muito bem como é que funciona. Esse tipo de gente. Pô, calma, calma. Quem é isso, Thiago Maia? Foi só elogiar, meu amigo. Falei, não se elogia esse tipo de gente. É, ele passa do vulgar. De vantagem. Aqui não foi nada, ali não foi nada. Ah, vai... Marcelo. Nossa senhora, ó. Cavalo. Em cima de que é o Marcelo. Em cima de que é isso, Marcelo. É isso, Marcelo. É isso. Mas ali foi habilidade do Marcelo, moleque. É isso. Aí não foi. Ali não foi. Entrar o Guga. Vai entrar no lugar do Marcelo, eu acho, tá? Porra, tomara. Ganharam. Porra, Marcelo vai sair o caso, mano. Aí tá bolado com o Diniz, tá? Muito bom o primeiro tempo de... De Flamengo. Demone. Vai lá. Cagou. Aí, ó. Na moral. Ô. Vamo, Mengão, cara. Ai. Vamo, 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 vamo. Final de primeiro tempo. Aquele medo, aquela falta de confiança. Ainda existe aqui dentro. Mas tá menor. Nem um pouco animado, tropa. Por que não? O primeiro tempo foi uma... Primeiro tempo foi uma... Uma... Não tem nada pra falar, não. É isso. Zero a zero, hein. O pior momento é esse, hein. Bola aérea é nossa. O início é o início do segundo tempo. Não, mas não é o início. Qualquer momento. Nossa bola aérea. É a nossa... É a nossa zaga. Ó. Que interessa. Ai, 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 ai. Não tem. Não tem. Não tem. Olha, olha aí. Ninguém subiu. Ninguém subiu, cara. Boa, Gerson. Passou. Gabi, 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 Gabi. Gabi, 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 Gabi. Gabi, Gabi, Gabi. Gabi. Espulsa. Ai, ai. Espulsa. Puxo vermelho. Ah, vai olhar. Bota na rua. Bota na rua. O que ele vai fazer, então? Vai expulsar. Vai expulsar. VAMOS, cara. VAMOS, POR. Parabéns, Darão. Acabamos lá. Vocês acabaram com o jogo de vocês. Vocês acabaram com o jogo de vocês. Jogando p**** Parabéns da p**** Parabéns, Tarão E acabando Cara, só que eu por trás Muito obrigado, Tarão A novagem Muito obrigado, Tarão Mais uma vez Ó Mimimimi Mimimimi Mimimi Ó, ó, olha agora Aaaaaaai Ó o outro também Eu acho que não pisou não Eu acho que é aquela onda A mesma onda do Gabriel Que acaba Peraí, vamos ver Pisou assim Porra, pisou Tem que dar pra cantar Não vai dar nada, tu vai ver, não vai dar nada. Acredito que foi 0 a 0 esse jogo, é que papo reto. Faltam dois minutos, com todo respeito ao Fluminense. Falta escuretivo. Do jeito que acabou o jogo, o Fluminense deu outro. Óbvio, frágil. Com um A menos, pô. Final de jogo, hein. Flamengo 0, Fluminense 0. Eu nunca mais vou comemorar quando o jogador do time aniversário foi expulso. Porque o Flamengo simplesmente não sabe jogar com vantagem de jogadores em campo. É isso. Mano, o daronco tem que parar de apitar no Brasil. É isso. Mano, aí pode ir pra... Pode apitar a série D. Mas no Brasil não dá, mano. Ele só faz jogos, mano. Pra gente, mano. Com tudo que rolou, a gente é um lucro. Pelo menos isso, mano. Porque aguentar 90 minutos do jeito que a gente jogou sem fazer porra nenhuma. E 20 faltas, os jovens já dão um cartão. Não tomando um, porra. Os caras fizeram 20 faltas, não tomaram um cartãozinho. E a gente teve expulso... E essa choradeira na tua cabeça aí hoje? Ah, só no... Era pra você estar triste, né, irmão? Era pra ter ganhado. Tu acha que a gente tá feliz? Tá bom. Tu acha que eu tô feliz? Eu acho que ele tá aí. Vai tomar no caronco.